Começamos a nona rodada do campeonato italiano com a partida Roma e Juventus. Roma jogando em casa no estádio olímpico em Roma. A equipe do Roma vinha de um empate contra o Bolonha 1x1 e Juventus vinha também de um empate contra a equipe do Udinese 2x2. Veja a formação da equipe do Roma, a presença de Cafu, Antônio Carlos, Altair na zaga da equipe do Roma e Paulo Ziarjo no ataque. Junto com o Del Vecchio e também o Francisco Totti, que tem quatro gols nesse campeonato italiano. Veja a escalação da equipe do Juventus, a ausência de Alessandro Del Piero e também do treinador Marcello Lippe, que assistiu a partida da arquibancada, já que foi suspenso depois da partida contra o Udinese. Pegou um jogo de suspensão com o Marcello Lippe por suas declarações. Vamos à partida. Veja a equipe do Juventus chegando com Edgar Davins. E a defesa do goleiro, Antônio Quimente. Agora o Roma chegando na jogada com Cafu. Lançamento com Paulo Sérgio, a batida. E a boa defesa do Antilo Peruzzi. Grande passe do Cafu para a chegada do Paulo Sérgio. Você já vê o lance. Mais uma. A chegada com o Totti de Francisco agitou e chegou para fora. Quase, quase que deu ali no segundo palco para o Paulo Sérgio. Fez a equipe do Juventus com Zidane. Veja o Inzagio. Furou. E depois o Cafu aliviou. Veja o solda aí. Quase, quase cometeu o pênalti. Agora o Roma no ataque. Na jogada com Delvecchio. A partida de longe. A grande defesa do Antilo Peruzzi. Delvecchio tem cinco gols nessa temporada no Campeonato Italiano. Combrança de Cafu no escanteio. Hoje é o Paulo Sérgio nessa batida. Pegou mal. Você já vê o lance. A jogada com o Inzagio colocou na frente. Vejam só o Edgar Davids. E jogou para fora. Que chance perdeu o holandês. Edgar Davids. E ele não acreditou. E também a torcida da equipe do Juventus. O passe preciso do Inzagio para o Davids. E a boa saída do Antônio Kimete. Vejam só a presença de Paulo Sérgio. Passando o Roma. O Juventus zero. A bobeira da equipe do Juventus. O Roma bateu rapidinho. A falta de ninguém na bola. Vejam só. O rápido Paulo Sérgio conferiu para a equipe do Roma. No finalzinho do primeiro tempo. Passe preciso do Francesco Totti. Bom jogador. Final do primeiro tempo. Roma 1, Juventus zero. Vamos ao segundo tempo. Mais Roma. Jogada com o Totti. Delvecchio. Olha a batida. Paulado em cima do Angelo Peruzzi. Mais uma vez. A equipe do Roma pressionando ali com o Paulo Sérgio. O zagueiro Paulo Monteiro da equipe do Juventus agrediu com o Paulo Sérgio e foi para o chuveiro mais cedo. Aí está o Stefano Braski. O árbitro que acabou expulsando o zagueiro Monteiro. Agora o Juventus chegando com o Zidane. Conta aquele cabeça ali pelo meio. Houve ali uma falta. Não valeu o gol da equipe do Juventus. A carga acontecendo dentro da pequena área. Foi com o zagueirão o Tudor. Você revelou antes. Já não valia mais nada. Mais Juventus. Olha o Fonseca. Essa batida. A defesa do Antônio Quimente. Aí o treinador da equipe do Roma. Zilinec Zeman. Vejam só a cobrança do Fonseca. Mereceu o gol. Chamada o golpe de vista do Antônio Quimente. Olha o Roma chegando. A jogada com o Teu Vecchio. Colocou na frente e jogou para fora. Por o Zidane. Para a equipe do Juventus. A tabelinha com o Zague. A batida foi em cima do Antônio Quimente. Mais Juventus. Fonseca no cruzamento para o alto. O Zague. E a boa saída do Antônio Quimente. Veja aí o francês, o Candelar. Na jogada individual, mostrando muita habilidade. E ele jogou lá dentro. Fazendo o Roma 2. Juventus 0. O francês, o Candelar. Fazendo a festa. A torcida do Roma. Depois dessa grande jogada. Muita tranquilidade na saída. Do Ângelo Peruz. Só colocou. Você é violência. Juventus querendo o seu gol. Veja o Zidane na batida. Mais uma boa defesa do Antônio Quimente. Boa partida do goleiro da equipe do Roma. O Antônio Quimente. Agora o Fonseca. Mais uma vez, o Quimente. Depois o Aldaira aliviou. No final, a vitória do Roma. 2 a 0 para cima. Do Unchil. Contamos com a partida. Piacenza e Fiorentina. Fiorentina liderando o campeonato italiano. Veja a Fiorentina no ataque. Na jogada com o Batistuta. Primeira vez da equipe do Piacenza. Na jogada com o Máximo Rastelli. Ele conferiu. Piacenza 1 a 0. Mas Fiorentina jogada com o Rastelli. Fechando só a presença de Simone Zag. Quase e quase conferiu. Chance para a equipe da Fiorentina com o Oliveira. A jogada com o Batistuta na batida. Jogo para longe. Veja a cobrança do pênalti. Para a equipe da Fiorentina. Oi Costa, anotando. Depois do penal. Agora a Fiorentina. Na jogada com o Thomas Réptica. E o pênalti aconteceu. Cobrança de Simone Zag. Mais um para a equipe do Piacenza. 2 a 1. Agora a Fiorentina chegando com o Luiz Oliveira na jogada pelo meio. Olha só, mais um pênalti acontecendo. Edmundo na cobrança. E aí está o gol da equipe da Fiorentina. O gol de Edmundo. 2 a 2. No segundo tempo a presença do Piacenza no ataque. E o toque de cabeça de Cristalini. Piacenza 3 a 2. O primeiro gol de Cristalini nessa temporada. Mais Piacenza. Chegada com o Rastelli. Passou perto. Olha o Piacenza. A marca de 44 do segundo tempo. A jogada para trás. Jean-Pietro Piovani conferindo. Mais um para a equipe do Piacenza. Piacenza, portanto, batendo. Vamos agora a partida. Bari e Milan. No estádio San Nicola. Milan começando no ataque. Na jogada com o Berroa. Toque de cabeça. Mais Milan. Jorge Uéa foi no fundo. Tentativo do cruzamento com o Gans. E a presença do goleiro. Mantine bem colocado. Olha o Milan. Pressionando. Querendo o seu gol. A jogada com o Berroa. Jorge Uéa na batida. Mais uma vez. Em cima do goleiro. Agora o Gans. Jogando para fora. Vamos ao segundo tempo. Olha o Milan. No ataque. Com o Berroa. Mantine mais uma vez. Bem colocado. A conversa do escanteio de Albertine. A jogada com o Berroa. No toque de cabeça. Quase, quase o Gans. Marcou para a equipe do Milan. Você reviu o lance. Agora o Bari chegando. Confio Mazinga. Boa presença ali do Rossi. Na meta da equipe do Milan. Para o Jorge Uéa. Na bobeira da zaga. O Bari. Colocou na frente. Vejam só a batida. Deu o azar o Jorge Uéa. Mais Milan. Vai jogar agora com o Leonardo. Colocou para dentro. Mas não valeu. A falta aconteceu. Portanto, o Bari acabou empatando com o Milan. Vamos agora para a partida. Veneza e Lázio. Veneza marcando primeiro. Através de Tuta. Veneza. 1 a 0. Olha aí. A festa da equipe do Veneza. Surpresa, hein? Lázio atrás da marcadora. Você vê a violência. Mais Veneza. Na marca de 39. A jogada do Francisco Pedoni. É redonda. Entrou devagarzinho. Veneza. 2 a 0. Francisco Pedoni. Autor do gol. Veja agora a jogada violenta com o Fernando Couto. Zagueiro da equipe do Lázio. Acabou sendo expulso. O Lázio no ataque na jogada com o Roberto Mantini. Limpou. Bateu com o Rosado, mas chegou para fora. No final, a vitória do Veneza. 2 a 0 sobre a equipe do Lázio. Enfrenta o Milan, que enfrenta o Milan. Na semana que vem, o Veneza. Vamos à partida. Inter e Sampdoria. A Didi Simone, que permanece no cargo. À frente da equipe do Inter. Entra no ataque. O pênalti em cima de Ventola. E Djurkaev. Batendo e marcando para a equipe do Inter. 1 a 0. A festa do francês Djurkaev. Mais o Inter. A jogada e o Sayama. A cobrança de falta. O pênalti aconteceu. Em cima do Simeone. Mais uma cobrança do Djurkaev. Batendo com categoria. Inter 2 a 0. Veja aí o Roberto Bardi voltando. A equipe do Inter. Inter no ataque no segundo tempo. Mais jogada com o Bádio. E a boa defesa do goleiro. O Ferron. Mais Inter. Agora com Djurkaev. E Zamorano conferindo de cabeça. Ivan Zamorano fazendo a festa. Remarcando o terceiro gol da equipe do Inter. Vamos agora à partida. Empoli e Cagliari. E a equipe do Empoli. Saiu na frente. Depois do pênalti. A cobrança de Arturo de Nápoli. Conferindo para a equipe do Empoli. 1 a 0. Tentativa aí de longe do Vassari. Olha o Empoli chegando. Arturo de Nápoli. Da batida de primeira. Empoli. 2 a 0. 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 Pelo Cagliari. Foi para o chuveiro mais cedo. Recebendo o cartão vermelho. E o Cagliari chegando. O Roberto Mussi. No finalzinho da partida. No final deu Empoli. Empoli 2. Cagliari 1. O Parma enfrentou a equipe do Udinese. Parma jogando em casa. Contando com o apoio de sua torcida. O Parma que vem realizando uma boa campanha neste campeonato italiano. O Udinese não está bem. Udinese aparece na décima terceira posição deste campeonato. Veja a escalação da equipe do Parma. Presença do Verón ali no meio. Crespo na frente ao lado de Chiesa com a camisa número 20. A volta ali do Tino Badge ao meio-campo da equipe do Parma. Veja a escalação da equipe do Udinese. A presença de Amoroso no ataque ao lado do Sosa. Udinese que empatou com o Juventus na semana passada. 2 a 2. E o Juventus ganhava a partida por 2 a 0. O Udinese chegou ao empate. Veja a equipe do Parma pousando para a fotografia. Vamos ao jogo. É o Parma no ataque. A chegada com o Chiesa. Foi no fundo. Levantou a cabeça. Chegada do Crespo. Só desviando. Parma 1, Udinese 0. Grande jogada do Chiesa com o Crespo. Você vê a violência. Lola na marca de 4 minutos de jogo. A equipe do Parma saindo na frente. Udinese chegando. Veja a presença de Amoroso. E jogou para trás. E é o Gerson nessa batida. É a defesa do Buffon. Com o goleiro da equipe do Parma. O Parma no ataque. A jogada com o Verón. Veja o cruzamento. A chegada do Dinobad nessa batida. Ele jogou para fora. Mais Parma na marca de 32. A jogada com o Chiesa. E a batida em cima do goleiro. O Turti. Na marca de 36. A equipe do Udinese chegando. Veja a Saino ganhando o cruzamento. E o toque de Amoroso. Empatando a partida. Parma 1. Udinese também 1. O sétimo gol de Amoroso. Nessa temporada no campeonato italiano. Você quer ver o lance. Bom cruzamento do Jorgen Sian. Apareceu sozinho o Amoroso. E acompanhou o craque da equipe do Udinese. Não para, mas chegando. A marca de 37. E mais uma vez a presença de Crespo. O toque de cabeça agora. Parma 2 a 1. O segundo gol de Crespo nessa partida. E olha só. A resposta do Parma foi logo em seguida. O gol da equipe do Udinese. Veja a marca do artilheiro Crespo. Colocando o Parma na frente. 2 a 1 para cima do Udinese. Vamos ao segundo tempo. Parma no ataque. Mais uma vez a presença do Crespo. Só dava a Parma, hein? Veja a presença do Crespo. Tentou a bicicleta. Para o dia dele. Vejam só mais uma vez. A tentativa do Crespo. Muita confiança nessa partida. Parma chegando. Olha aí. O pênalti acontecendo em cima do Crespo. Depois da cobrança do Verão. Você vê o lance. O mergulho do jogador Crespo. Lá que deu o pênalti. E a cobrança de Crespo. Conferindo para a equipe do Parma. 3 a 1. Para a equipe do Dinesi no ataque. Na jogada com o Amoroso. Colocou na frente. E a grande defesa do Buffon. Chance para a equipe do Parma. Guiaza nessa cobrança de falta. E a boa defesa do Turti. Marca de 42 no segundo tempo. Parma no ataque. Verão. E o toque do Stunit. Marcando para a equipe do Parma. 4 a 1. O primeiro gol do Stunit nessa temporada. Pela equipe do Parma. Mais uma vez. O Verão. A jogada de bola parada. E a presença agora do Stunit. Marcando para o Parma. Parma querendo mais. Veja só o Crespo. A defesa do Turti. Tem a atuação do Crespo nessa partida. E a vitória do Parma. Oleando o Dinesi. 4 a 1. O Parma pega aqui. Vamos agora. A partida Salernitana e Perutia. E foi a equipe do Perutia que começou no ataque. A jogada com o japonês Nakata. Ele acertou o travessão. Mas Perutia. Esse gol não valeu. Perutia e Colina. Deu uma falta ali dentro da grandeada. Segundo tempo, Salernitana chegando. E já é boa defesa do goleiro. Da equipe do Perutia. Agora a presença de Divayo. Marcando para a equipe do Salernitana. 1 a 0. A marca de 45 do segundo tempo. Mais uma vez a presença de Marco Divayo. Conferindo o segundo gol da equipe do Salernitana. Que ganhou do Perutia por 2 a 0. Salernitana enfrenta o Veneza semana que vem. E o Perutia pega a equipe do Polonha. Agora a partida. Vicenza e Polonha. Uma grande atuação da equipe do Polonha. Nessa partida, Séniori. Marcando para a equipe do Polonha. Mais Polonha. Mais uma vez a presença do Séniori na jogada. Segundo gol do Séniori. Nessa partida. Estava impossível. Compreendem mais um para a equipe do Polonha. E no final. A marca de 44 da presença de Colipanó. Marcando o último gol dessa partida. Polonha goleando a equipe do Vicenza. 4 a 0. Placar final. Campeonato mexicano. A equipe do América. Enfrentando a equipe do Atlas. No estádio Azteca. A marca de 29. A equipe do América no ataque. A presença de Christian Torres. América 1. Atlas 0. A marca de 37. Mais América. A presença de Braulio Luna. Nessa cobrança de falta. América 2. Atlas 0. Vamos ao segundo tempo. Reação da equipe do Atlas. Daniel Osorno. Marcando o primeiro para a equipe do Atlas. 2 a 1. O América ainda na frente. Atlas no ataque. Veja só o goleirão. Oswaldo Santos. Se complicou tudo. A jogada com o Miguel. E a zaga conseguiu aliviar. Mais Atlas. Jogada com o Rotolfo Faleiro. Vejam só. Deu azar. A bola beijou. O poste. A marca de 45 do segundo tempo. O América. Na jogada de contra-golpe com o Blanco. Vejam só. A habilidade do Blanco. Levou todo mundo. Fez o chamado golaço. América 3. Atlas 1. No final, a vitória do América sobre o Atlas. 3 a 1. E aí está o Isaac Mizarari. Dizendo que a derrota foi dolorosa. Diz que faz parte do futebol. O time jogou bem. Mas acabou perdendo. Diz ele. O goleiro. Da equipe do Atlas. Vamos agora para a partida. Pachuca e Atlante. Pachuca que subiu este ano. É a primeira divisão do futebol mexicano. Atlante no ataque. Na jogada com o Félix. Vejam só. Bonito gol. Atlante 1. Pachuca 0. Na marca de 32. O Pachuca chegando. Na presença de Alejandro. Conferindo. 1 a 1. Na marca de 36. O Pachuca no vira-vira. José Juan Hernandes. Depois a cobrança do escanteio. 2 a 1. Pachuca. Vamos agora ao segundo tempo. Mais Pachuca. Veja só. Toque de cabeça. Acontecendo. Victorino. Bola tocou no clarinho. Seu segundo gol na partida. Pachuca 3. Atlante 1. Agora a equipe do Atlante chegando. Jogada com Gustavo Nápoles. Marcando o segundo da equipe do Atlante. Mas no final deu Pachuca. Pachuca 3. Atlante 2. Aí está Alejandro. Que diz que essa vitória foi oferecida para a torcida do Pachuca. Olha só o mascote. Irritando. Chegou a hora do Bandoise International Football Report. A presença da França na Copa das Confederações continua indefinida. O torneio estava previsto para janeiro. Mas foi adiado para julho e agosto. Depois que a França alegou que não poderia participar do evento. Os franceses querem que a Copa das Confederações seja disputada entre maio e junho. E o Brasil goleou a seleção da Rússia 5 a 1. E o Amoroso teve uma grande atuação marcando dois gols. Elber Rivaldo e Marcos Assunção marcando para a seleção do Brasil. Essa goleada sobre a seleção russa. Já o Vasco passou pela equipe do DC United 1 a 0 na primeira partida da Copa Interamericana. O gol foi de Felipe. O Vasco joga no dia 1º de dezembro. A decisão contra o Real Madrid do Mundial Interclubes. Vamos agora à Copa Colisão. A equipe do Guadalajara enfrentando o Rimnásia La Plata da Argentina. A partida está sendo disputada em Los Angeles. Na marca de 29, a equipe do Guadalajara sai na frente. Jogada com Joel Sánchez. 1 a 0 para a equipe do Guadalajara. Vamos agora ao segundo tempo. A equipe do Rimnásia La Plata no ataque. A jogada com o Dario e a presença de Rubem Ferreira. No tapinha. 1 a 1. Na marca de 9 minutos do segundo tempo, a equipe do Guadalajara chegando. O Ricardo Belas. É a presença ali do Hernandes na defesa. E Sánchez marcando. Mais um gol nessa partida. Guadalajara 2 a 1. Agora a equipe do Rimnásia no ataque. A jogada com o Darino. Soltou a bomba. Deu azar, hein? No final, deu o Guadalajara 2 a 1 sobre a equipe do Rimnásia. Vamos agora ao Campeonato Argentino. A equipe do Boca Juniors permanece na liderança com 37 pontos. O Boca continua invicto. Veja só como a equipe do River Plate não está bem. Tem apenas 14 pontos o River. Pela Copa Mercosul, o Palmeiras já está na final. O Cruzeiro ganhou ontem do San Lorenzo 1 a 0. Vamos agora ao Campeonato Peruano. A equipe do Cienciano enfrentando o Sporting Cristal. E começa no ataque. Veja só a batida do jogador Andrés Mendoza. O Sporting 1 a 0. Parabéns da equipe do Cienciano. O jogador com o Nestor Marques. Um toque de cabeça bonito, hein? Cienciano 1. O Sporting Cristal também 1. Vamos ao segundo tempo. Cienciano com o escanteio. Veja só o toque de cabeça de Carlos conferindo para a equipe do Cienciano. Doisão. Vitória, portanto, da equipe do Cienciano. Vamos agora à partida Sport Boys e União Minas. Sport Boys no ataque, na jogada com o Rafael. Vila Nueva conferindo. E a ação da equipe do União Minas. Veja só o pênalti acontecendo. Em cima do Mendoza. Cobrança de Paulo Dovino. Ele empata a partida 1 a 1. Vamos agora ao segundo tempo. O Sport Boys no ataque com Jorge Romano. O cruzamento e a presença de Vila Nueva conferindo para a equipe do Sport Boys. Segundo gol de Vila Nueva na partida. No final, a vitória do Sport Boys. O Marco Echeveri, el Diablo, foi emprestado para a equipe do Emelec. Ele que estava jogando pela equipe do DC United na Major League Soccer. Outro jogador que foi para o futebol do Equador. Eduardo Hurtado. Vai jogar pela equipe do LDU. Hurtado estava jogando pelo Metro Stars na Major League Soccer. Campeonato Equatoriano aqui pelo Deportivo Quito. Enfrentando o El Nacional. Deportivo Quito no ataque com Sérgio Sanchez. Ele faz 1 a 0. Na marca de 39, mais Deportivo Quito. Agora a presença de Leonardo Lupino. 2 a 0 Deportivo Quito. Marca de 42, o El Nacional no ataque. O Clever Tchala soltou a bomba. 2 a 1. Vamos ao segundo tempo. Veja só o pênalti acontecendo. Chance para a equipe do El Nacional. Abrança ali a Rui, soltou a bomba. 2 a 2. Olha aí. Mais um pênalti acontecendo. A Rui soltou a bomba de novo. 3 a 2 para a equipe do El Nacional. Para o Deportivo Quito no ataque. Com Pietro Marcetti. Ele empata a partida. Veja só. Está no cantinho. 3 a 3. Decisão foi para os pênaltis. Cobrança de Marcetti. Veja só a defesa do Ibarra. No final, deu El Nacional. Agora a Colômbia. Equipe do Envigado enfrentando Quindio. Quindio sai na frente com o gol de Carlos Rodas. Agora o Envigado com Edgar Catano. Vamos ao segundo tempo. Olha aí. Mais um pênalti acontecendo. O braço de Carlos Rodas marcando seu segundo gol na partida. No final, a vitória da equipe do Quintio. 2 a 1. Veja. Equipes que estão classificadas para a próxima etapa do Campeonato Colombiano. Agora o Dinesi enfrentando a equipe do Piacenza. O Dinesi está 6 jogos sem ganhar. O Dinesi no ataque com Pucci. Veja só. Pucci foi derrubado. Pênalti. Cobrança de Amoroso. Olha só o Amoroso aí. E a defesa do goleiro. Valério Fiore. Grande defesa, hein? Mais o Dinesi. Mais Amoroso. Recebeu na frente. E mais uma vez a presença do Fiore. Pressão da equipe do Dinesi. Veja só. Cruzamento para Paulo Pucci. O Dinesi 1 a 0. Primeiro gol de Pucci nessa temporada no Campeonato Italiano. Você já viu o lance? O desvio aí do Pucci. Só deu o Dinesi. Só deu o Dinesi. Mais uma vez o Pucci passou perto. O Fiore chegou a tocar na redonda. Veja aí. Simone Zagui acabou sendo expulso do Jogador da equipe do Piacenza. Olha só. Agora foi a vez do Pierini receber o cartão vermelho. Quase, quase o gol da equipe do Piacenza no finalzinho. Deu o Dinesi. O Dinesi 1. Piacenza 0. O Dinesi pega o Cália de semana que vem. Piacenza enfrenta o Perugia. Vamos agora ao estádio São Ciro. A equipe do Milan enfrentando o Lazio. Quase 46 mil torcedores comparecendo para essa partida. O Milan está a 5 jogos sem perder nessa temporada. Veja a escalação da equipe do Milan. A presença de Bierhoff no ataque ao lado de Jorge Weah. E também Maurício Gans. Formação bem ofensiva da equipe do Milan. Para essa partida contra o Lazio. Leonardo no banco nessa partida. Veja aí o Lazio. Contando com o Mantini e Salas no seu ataque. A presença do Mihailovic com a camisa número 11. Jogando lá atrás. E ele é um jogador que bate faltas como ninguém. Mihailovic. Vamos à partida. Olha só. Mihailovic nessa cobrança de falta. E a presença ali do Marcelo Salas. O Salas quase, quase, quase fazendo o primeiro gol. Você quer ver o lance. Apareceu sozinho ali o Salas. Mas jogou para fora. Veja agora da equipe do Milan na marca de 16 minutos do primeiro tempo. Jogava com o Maurício Gans. A bola beijou o travessão. Mereceu o gol do Maurício Gans. Veja só. Veja um desvio. O Leirão deu sorte. Mais Milan. Veja a presença de Jorge Uéa no giro. Markegiani na boa defesa. Só dava Milan. Veja a presença do alemão. Birhoff. Bateu fraco. Defesa ali do Markegiani. Na marca de 34, a equipe do Lazio chegando. Com o Stankovic. Cruzamento para o Salas. Um toque de cabeça. Sobe o travessão na meta do Rossi. Esse aí é o violão. Toque de cabeça aí do Salas. Mais lá. A gente jogava com o Pavel Nedved. Ele bate forte. E jogou para fora. A marca de 40, a equipe do Milan chegando. Com o Jorge Uéa e o Oliver Birhoff. Ele chocou para fora. Fez tudo certo o alemão. Oliver Birhoff. Olha o Milan com o Birhoff. Mais uma vez. Que toque. Helweg no cruzamento. Acabou isolando ali. O Thomas Helweg. Finalmente no tempo. 0 a 0. Milan e Lazio. Vamos ao segundo tempo. Valeu o Milan no ataque. Jorge Uéa. Birhoff. Não valeu o gol. Na batida de Jorge Uéa. Posição irregular do Birhoff. Jogadores do Milan não sabiam. E você reviu o lance. Bola voltando para o Jorge Uéa. Na hora da batida. Vejam só como o Birhoff estava à frente. Corta a luz. Estava na posição irregular. O Birhoff. Leonardo para a equipe do Milan. Passou perto. Leonardo que entrou no segundo tempo. Deu sorte aí o Marquettino. Agora o Lazio. Na jogada com o Roberto Mantini. A bola sob o travessão na meta do Rossi. Valeu. Valeu. Pavel Netbet nessa jogada. Mantini. E o salto ali do Rossi. Agora o Milan. Com o Jorge Uéa. Colocou na frente. E a defesa do Marquettino. Já vi ali uma falta acontecendo. Na jogada com o Jorge Uéa. Mihailovic na cobrança de falta. Olha o bundezinho, hein. A bomba do Mihailovic. Mais Lazio. A presença agora de Pavel Netbet. Ajeitou e bateu com o pé esquerdo. Passou perto. No finalzinho da partida. A equipe do Milan chegando. Leonardo. Batendo com o pé esquerdo. Fazendo o Milan. Um Lazio zero. Quinto gol de Leonardo nessa temporada no campeonato italiano. Olha aí. Então deu para o Marquettino. A festa de Leonardo no estádio San Siro. No final, a grande vitória da equipe do Milan. Sobre o Lazio. Um a zero. Gol de Leonardo. Milan pega o Parma semana que vem. Já o Lazio enfrenta a equipe do Roma. Vamos agora a partida. Sampdoria e Vicenza. Disputaram no estádio Luigi Ferraris. Sampdoria está cinco jogos sem perder em casa. Sampdoria sai na frente com o gol de Ortega. Mas não. Essa aí o goleirão pegou. Leopizzi. Olha aí. Sampdoria. Mais uma vez. Chegando no ataque. A jogada com o Palmieri. A jogada com o Palmieri. Agora o Vicenza. Essa jogada com o Gabriel Ambrosetti. Mais uma vez a presença do Ortega para a equipe do Sampdoria. Batendo com o pé direito. No final tivemos um zero a zero. Não teve gol de Ortega não. Vicenza a zero. Sampdoria a zero. Sampdoria pega o Veneza. Semana que vem o Vicenza enfrenta o Empoli. Agora o Salernitana enfrentando a equipe do Veneza. Salernitana começa no ataque. A jogada com o Davi de Michele. E a presença do Fábio Milica marcando o contra. Salernitana um a zero. Veja só o pênalti acontecendo em cima do Belmonte. A cobrança de Marco de Vaio. Bola beijou o travessão. Veja a presença do Schwoar. Marcando. Ele teve dois gols anulados nessa partida. Brincadeira não. No final deu Salernitana. Um a zero sobre o... Agora a Holanda, Fayanor e NEC no Dekuip. 25 mil torcedores. O Fayanor buscando a quinta vitória consecutiva. Aos 19 minutos, chance para o NEC. Nessa boa defesa do Dodeck. A cabeçada do Deguia. Só dava nec aos 39. Outra vez o cruzamento. Mais um toque de cabeça. A bola acaba batendo na trave. Outra vez o Deguia. Zero a zero no primeiro tempo. Ben Hacker nada satisfeito. O Fayanor faz um a zero nessa cobrança de falta. Olha só, hein? O Luc Mice vai tentar tirar a bola e acaba fazendo contra. Vê de novo. Ah, zagueirão. Um a zero para o Fayanor. Acaba sendo o placar final. O Futebol Weekend volta com o campeonato francês. Lyon e Bordeaux no Guerlain. 20 mil torcedores para acompanhar a partida. Os gols saem no segundo tempo. Alain Cavélia aproveita o rebote e vai fazer um a zero para a equipe do Lyon. O seu sexto gol na partida. Aí na repetição para você. Paul Brun colocando a bola na trave. Um a zero o Lyon. O Lyon faz dois a zero aos 27 minutos. Outra vez no rebote. A bola acaba sobrando para o Vikas. O Doraçu. Dois a zero o Lyon em cima do Bordeaux. Outra vez o goleirão ficou batido no lance. A bola acaba entrando ali por baixo do beck. Aos 36 minutos o Bordeaux vai diminuir nesse bate-rebate na área. A bola acaba sobrando para o Sylvain Viltor. Outra vez. Depois de duas defesas o goleiro não consegue evitar. O primeiro gol da equipe do Bordeaux. Dois a um Lyon. Placar final. O Serre e Marcel no Abdechamp. 22 mil torcedores. No segundo tempo aos cinco minutos pita o primeiro gol. Lohan Blanc no giro dentro da área. Aí o capitão da equipe do Marcel faz o seu segundo gol. Na França. Bonita jogada. Cheio de categoria. Toca no cantinho. Um a zero o Marcel. Pênalti para o Ossé aos 39 minutos. Daniel Bravo faz o toque. O juiz interpreta como mão. Dá pênalti. Expulsa o jogador. Stéphane Carnot. Empata em um a um o seu quinto gol na França. Placar final. Ossé um. Marcel também um. No Louis de Siem. O Mônaco abre a contagem aos 35 minutos com o Trezeguet fazendo um a zero em cima do Nancy. Outra vez, hein? Bateu rasteiro sem chance para o goleirão o David Trezeguet. Aos 45 minutos, a boa defesa, mas no rebote, quem chega para lá, o Iquipeba. O nigeriano aproveitando o toque do Trezeguet. Faz dois a zero o Mônaco. Olha só outra vez, hein? Bonita ponte do goleiro, mas no rebote. Entrou o Iquipeba. Aos três do segundo tempo, o Trezeguet. Aos três do segundo tempo, Trezeguet. Outra vez. Na jogada de contra-ataque, ele mata com categoria e coloca lá dentro. Três a zero o Mônaco. Em cima do Nancy. Placar final no Louis de Siem. Ainda na França, Nantes e Bastiat no La Bourjoie. O Nantes vai fazer um a zero aos 18 minutos nessa bonita jogada do Frederic da Rocha. Um a zero, Nantes, o seu segundo gol no campeonato. E aos cinco do segundo tempo, olha só, quem vai fazer? Ele mesmo. Da Rocha, matando o goleiro, fazendo o seu segundo da partida. O terceiro na França, dois a zero. Nantes em cima do Bastiat, placar final. Vamos agora ao campeonato alemão no Ruhstarding. 33 mil torcedores para ver Bochum e Bayern de Munique. Bochum vai fazer um a zero depois dessa bonita finalização do Nauber Hoffmann. Um a zero, Bochum. Vejam só, hein? Não deu para o Oliver Kahn chegar nessa bola. O Bayern de Munique vai empatar aos 45 minutos. No primeiro tempo, nesse golaço do Kastenianke, uma pintura, o voleio de fora da área. Esse merece replay, olha só. Que beleza de lance. Quinto gol do Yanker, um a um. Ao segundo tempo, pênalti para a equipe do Bochum. Um Babel derrubando o Bastruc. Stefan Kuntz coloca com categoria, faz dois a um. Bochum. Isso aos 42 do segundo tempo. Um minuto depois, pênalti para o Bayern de Munique. Toma Strunz e empata tudo. Dois a dois acaba sendo o placar final do Ruhstarding. Nurik Haberland, o Bayern Leverkusen enfrentando o Wolfsburg. Leverkusen abre a contagem com o Ulf Kirsten. O oitavo dele na liga, um a zero. Bayern Leverkusen e você vê de novo. O Leverkusen vai fazer dois a zero aos 26 depois dessa cobrança. Ulf Kirsten de novo. O seu nono no campeonato, dois a zero para o Bayern Leverkusen. O Bayern Leverkusen queria mais. Aos nove do segundo tempo, é a vez do brasileiro Zé Roberto. Na jogada individual, faz o seu terceiro na Alemanha. Bayern Leverkusen, três. Wolfsburg, zero. Ainda na Alemanha, o Nuremberg enfrentando o Hansa Rostock. Já com um a zero para o Nuremberg. 24 mil torcedores. Sassa Siric, no toque de cabeça, vai fazer o seu segundo na partida. Sassa Siric. Dois a zero, Nuremberg. O Rostock diminui aos 44 minutos. Nesse toque do Abder Hundan, depois do cruzamento do Matias. Dois a um, Nuremberg, no primeiro tempo. Vamos ao segundo tempo. O Rostock empata a partida, depois desse lançamento longo. A bonita jogada. A bola acaba sobrando para Vitor Agalli. O nigeriano Agalli empata a partida. Nuremberg, dois. Hansa Rostock, também dois. Placar final. Voltamos com o campeonato holandês no Amsterdã na Arena. MVV enfrentando o Ajax, a equipe da casa. No segundo tempo, o MVV de Maastricht vai fazer um a zero depois desse lançamento para o Kenneth Perez. Quatro do segundo tempo, terceiro dele no campeonato. Chance para o Ajax, depois do cruzamento do brasileiro Vamberto. A bola chega a bater na trave, na cabeçada do Dingore. Mais uma chance para o Ajax, depois do cruzamento, no escanteio. Outra vez o Dingore. Que defesa do Spielman. Aos 38, pinta o gol de empate. A bomba do Sunday Olicê. 1 a 1, Ajax. E MVV, o nigeriano, empatando tudo. E salvando o Ajax no Amsterdã Arena. Villentuê evitece uma chuva de gols em Tilburg. Villentuê vai fazer um a zero aos três minutos nesse rebote. Mariano bombarda. O argentino faz. Villentuê, um. Vitece, zero. 1 a 0 no primeiro tempo. Vamos ao segundo tempo. Aos oito minutos, depois do cruzamento, vai pintar o segundo do Villentuê. Thomas Galasek. 2 a 0. O gol do tcheco. Villentuê à frente do Tués. Aos 20 minutos, a equipe do Vitece vai diminuir com o gol do grego Lichos Mahlas. 2 a 1. Ainda vinha muito mais pela frente. O Villentuê vai fazer 3 a 1 aos 21 minutos. Os Mani Sanu mandando a bomba. 3 a 1 para a equipe do Villentuê. O Vitece diminui aos 28 minutos o cruzamento. E Mamadou Zong. 3 a 2. Tremenda chuva de gols. Olha o Vitece querendo um empate. Outra vez o toque de cabeça em Martin Reuser. Dentro da área, aproveita e faz. 3 a 3. Aos 30 do segundo tempo. O Vitece queria mais. Aos 40 minutos. Olha só. Vai pintar o quarto. Laros de longa distância faz o golaço. No Hilaros. 4 a 3. Vitece na virada. O Vitece ainda queria mais. E nos descontos, outra vez ele. Mamadou Zongo. 5 a 3. Vitece em cima do Villentuê. Que jogão. Ainda na Holanda. O Azé Alquimar enfrentando o Twente. Olha só, hein. Muita neve. Bola laranja. O Azé Alquimar faz 1 a 0 aos 13 minutos. Marie Van Halen fazendo o Alquimar 1 a 0. Olha o Twente. Empata 2 minutos depois. No cruzamento. O toque de cabeça. A zaga não alivia. Ian Fanegó. 1 a 1. O Azé Alquimar e Twente. Placar final. Fortuna de citar contra o RKC. No segundo tempo, o RKC vai fazer 1 a 0 aos 8 minutos. Nesse gol de De Graaf no contra-ataque. Aí o Belga colocando o RKC à frente. O RKC queria mais. Aos 37 minutos, outra vez. Cadê o goleiro? Bola vai devagarinho, devagarinho. Rick Hohendorf fazendo RKC 2. Fortuna citar 0. Aos 41 minutos, o Fortuna citar ainda acreditava nesse giro dentro da área. Viu Fred Burna. 2 a 1. Olha só o Fortuna querendo o empate. Aos 44 minutos, o giro dentro da área. Bomba e o golaço dele de novo. Viu Fred Burna. 2 a 2. Olha só, essa aí vale a pena ver de novo. O gol do Burna. Que beleza. O Fortuna, nos descontos, vai fazer 3 a 2. Ronald Hamming. O toque de categoria no vira-vira. 3 a 2. Fortuna citar em cima do RKC. Placar final. Vamos agora ao campeonato belga, onde o Moscum enfrentou o Ekerin. O Moscum vai fazer 1 a 0 com o Van der Haag, aos 7 minutos. A equipe do Ekerin empataria 3 minutos mais tarde com Kurt Mahers. Olha só, o goleiro chega a tocar na bola. O câmera bobeia no lance, mas a bola está lá dentro. 1 a 1. Vamos ao segundo tempo, aos 7 minutos. O Ekerin vai passar à frente no vira-vira. Van der Weef no cruzamento e Veslaesonk. 2 a 1 o Ekerin. Ainda tinha mais. O Moscum empata aos 21 minutos. Cobrança de escanteio, a entrada fulminante do Van Doren. 2 a 2. Placar final, Moscum e Ekerin. Agora o Gantt contra o Lokeren. Lokeren faz 1 a 0, aos 13 minutos, com o Ian Kula. Outra vez para você, hein? Kula, outra vez aproveitando a jogada. Muita neve na Bélgica também. O Gantt empata aos 17 minutos, nesse toque de categoria do Mohamed Banka. 1 a 1. Olha só, hein? Que beleza de lance. Ajeitou no peito e mandou a bomba. O Gantt vai fazer 2 a 1. Sandy Martens. Aproveitando a jogada. E garantindo a vitória, nesse toque de categoria 2 a 1, para a equipe do Gantt, Placar. Começamos nosso programa, a resenha do Campeonato Espanhol em Vitória. No estádio Mendezo Rossa. 14 mil torcedores foram ver Alavés e Valência. Valência começou melhor aqui com Adriane Lee. Quase marcando. Alavés aqui desperdiçou um pênalti com Ivan Rocha. Ausente do segundo tempo, Cláudio Lopes faz o gol do Valência. 1 a 0. Adriane Lee quase ampliou para o Valência. Placar final, Valência bate o Alavés por 1 a 0. Valência agora recebe em casa ao Salamanca, enquanto que o Alavés vai jogar contra o Valladolid em Valladolid. Em Tenerife, no estádio Eleodoro Rodrigues. O Tenerife recebeu a visita do Zaragoza perante 14 mil torcedores. Os gols saindo todos no segundo tempo. Joanetti com uma bela jogada. E Roy Mackay acaba fazendo Tenerife 1, Zaragoza 0 aos 36 do segundo tempo. É o sétimo gol de Roy Mackay no campeonato. Ele é um dos artilheiros. O Zaragoza empatou com Jordi. Aos 41 minutos do segundo tempo. Placar final, Tenerife e Zaragoza 1 a 1. Yordi empatando para o Zaragoza. O Tenerife vai até Santander enfrentar o Racing, enquanto que o Zaragoza jogará em Zaragoza contra o líder do campeonato, o Mallorca. Em Oviedo, o Oviedo, no estádio Carlos Tardieri, completamente lotado, 12 mil pagantes, recebeu a visita do Racing Santander. O único gol da partida foi por intermédio do Panaminha, o Julio César de Livaldez de Cabeça. Três minutos de partida, o único gol do encontro. O cruzamento foi feito por Albert Nath. No segundo tempo, Escurza teve uma chance para ampliar para o Oviedo, mas acabou desperdiçando. Placar final, o Oviedo bate o Racing Santander por 1 a 0. O Oviedo vai a Extremadura enfrentar o Extremadura, que é a pior equipe do campeonato, enquanto que o Racing Santander jogará em casa, em Santander, contra o Tenerife, na próxima rodada. Vamos agora até o estádio El Madrigal, em Vila Real, onde o Vila Real enfrentou o Valladolid. Moisés abriu a contagem para o Vila Real aos 36 minutos do primeiro tempo, 1 a 0. Aos 13 minutos do segundo tempo, o mesmo Moisés ampliou para o Vila Real. Vila Real 2, Valladolid 0. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Valladolid descontou por intermédio de Alan Peternac. Placar final, Vila Real 2, Valladolid 1. Vila Real vai enfrentar o Barcelona no Nucamp, enquanto que o Valladolid receberá a visita do Alavés. E agora o nosso primeiro compacto em nosso programa, Mallorca e Betis. Se enfrentaram no estádio Luiz Cetiar, completamente lotado, 12.900 torcedores em Palma de Mallorca. Mallorca mandou a campo sua melhor formação, Roa. Lateral direita é o Loisola, Marcelino, Siviero e Soler. Stankovic, Lauren, Engonga e Bagasa. Dani e Biagini. Equipe treinada por Hector Raul Pupelo. O Betis alinhou Prates, Luiz Fernandes, Merino e Solossabal. Oli, Ascanhas, Ito, Benjamim e Fernando. Oli e Finiti e Jorge. Denilson não começou jogando pela primeira vez no campeonato. Ficou no banco de reservas. Vamos aos melhores momentos. Betis começou melhor. Cruzamento, a chance aqui de desperdiçar. Estamos com apenas três minutos. E era Benjamim o autor da finalização. Aos cinco ainda o Betis. Isso foi melhor. A equipe de Sevilha. Canha. Força a saída de Roa. Aos oito minutos o Mallorca começa a se entrosar. Começa a dominar a partida. O jogo foi de baixo nível técnico no primeiro tempo. Este é Dani. Prates fez uma grande defesa. Aliás, foi um dos principais destaques da partida o goleiro Prates. Do Betis. Aos nove minutos, mais uma vez. É Lauri. A bola sobra para Dani. E a Gini chega atrasada no lance. Melhores oportunidades para o Mallorca. Vamos rever este lance muito bonito por parte. Veja o passe de Trivela de Dani. Aqui, Stankovic para Lauri. E Prates numa defesa espetacular. Tony Prates. Vamos ver aqui de outro ângulo o mesmo lance com Stankovic. Um cruzamento para Lauri. Grande defesa de Prates. Aos 28 minutos, mais uma oportunidade. Dafeita de bola parada, Stankovic. Defesa segura de Prates. Sem... Não dá rebote. Aos 30 minutos, o Betis volta ao ataque. Fini de George e Luiz Fernandes manda lá na Zalipancá. Permanecia 0 a 0. Mallorca foi para frente com o Ibagasa. Uma jogada individual. Tony Prat sai do gol e sai bem. Permanecia 0 a 0. 40 minutos, o Mallorca chega mais uma vez. A grande chance aqui de Dani. E Prates, mais uma vez, fechando o gol do Betis. E o último lance de perigo no primeiro tempo, que não agradou os torcedores, ganha. Prates, com a finalização e a defesa de boa. O primeiro tempo terminou. 0 a 0 para Betis e Mallorca. Pau e Prates saem bem do gol. Estávamos com 15 no segundo tempo. 0 a 0. Era o marcador em Palma de Mallorca. Vão destacar que o Palma de Mallorca, no caso Mallorca, tem a melhor defesa do campeonato. A defesa menos vazada. Enquanto que o Betis conta com o pior ataque. E aí a finalização de Ariel López, que havia entrado também. Aí você vê o Denilson. Veja ele aí na finalização. Betis estava melhor depois da entrada do Denilson. 23 do segundo tempo. Aqui aos 26, Finide e George. Perdíssima oportunidade para o Betis. E quando o Betis cresceu na partida, quem marcou o gol foi o Mallorca. No escanteio, aos 37 do segundo tempo, Dani. Acaba fazendo 1 a 0. O único gol da partida. Mas o gol que dá mais 3 pontos para o Mallorca. E garante a liderança isolada por mais uma rodada para a equipe de Héctor Raul Cupero. Veja novamente o gol do Mallorca. Dani, sem chances para a praça. Perdendo, o Betis foi para a frente. Com Finide e George tentando o empate. Boa saída de rua. A verdade é que o Mallorca poderia ter ampliado. Veja aqui nesta oportunidade, no minuto final do jogo. Cruzamento e a grande defesa de Prat. E López com a finalização. Nos descontos, a última chance foi do Betis e foi com Finide e George. Fácil para voar. Placar final em Mallorca. Mallorca bate o Betis pelo placar mínimo. Isso que garante na liderança isolada do campeonato espanhol. Mallorca vai jogar agora em Zaragoza. Contra o Zaragoza, o Betis receberá o Atlético de Madrid em Sevilha. Salamanca e Celta de Vigo se enfrentaram no estádio El Mântico. Em Salamanca, 15 mil pagantes presentes. Celta de Vigo começou atacando. Este é Berges. Veja aí a finalização dele. O Celta sai na frente com este gol de Mazinho. Aí está, portanto, 1 a 0. Mazinho, aos 5 minutos, Salta na frente. Veja que bomba acaba desviando ali, mas o gol foi creditado a Mazinho. Aí o Salamanca, do Truel, com a grande defesa. Quando tudo parecia que o Salta de Vigo iria vencer, aos 42 do segundo tempo, o argentino Martin Cardetti empatou para o Salamanca. 42 do segundo tempo. Placar final. Salamanca e Celta 1 a 1. Salamanca vai até Valencia enfrentar o Valencia. O Celta receberá o Espanhol. Nossa próxima parada é o estádio Vicente Calderon, onde a equipe do Arrigo Sá e o Atlético de Madrid recebeu a visita do Atlético de Bilbao. 47 mil torcedores aproximadamente comparecendo. O Atlético de Madrid começou melhor essa finalização de Juninho. Aí está o Luiz Fernandes, que é o técnico do Atlético de Bilbao. Atlético de Madrid ainda na frente. Você vê aí. Parecia pênalti. O juiz não deu. Agora é a vez do ataque. Mais uma falta em Manon, Itiberi e Fernando Corrêa. Não, o juiz não deu. Muitas reclamações por parte do Atlético de Madrid. E aqui no final, Germán Vila e Itiberi com uma grande defesa. Aí você vê o final do jogo. 0 a 0. Muitos protestos por parte do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid vai até a Sevilha enfrentar ao Betis, enquanto que o Atlético de Bilbao receberá no Samamesa o Deportivo La Coruña. E é para La Coruña, na Galícia Espanhola que vamos. No estádio Reazor, 35 mil torcedores comparecendo para ver Deportivo La Coruña e Barcelona. Barcelona, Barcelona que vinha e está em crise. Alinhou Espanhola, Espe, Reisinger, Okunou e Serge, Felades, Rivaldo, Cocu, Zenden e Chave, Anderson e Kluivert. Começando os dois centro-avantes jogando. Mandou a campo o que tinha de melhor o Barcelona. O Deportivo com Songô, Armando, Naibê e Romero, Mauro Silva, Djalminha, Fran, Flávio Conceição e Ziani, Donato e Pauleta. Donato, aliás, jogando na defesa. Teve uma boa atuação. Aí estão os brasileiros Djalminha e Anderson. Vamos aos melhores momentos. Começou melhor o Deportivo La Coruña. Aí está o Pauleta. Cruz e Djalminha de cabeça após a OESP. Há uma defesa logo no início do jogo. Temos apenas três minutos de partida e o Deportivo La Coruña já chegava com perigo à meta do Barça. Está o Djalminha que teve uma boa atuação. Mais uma vez o Deportivo La Coruña por intermédio de Fran. Estamos com seis minutos de jogo. O ESP já era exigido mais uma vez. Mais uma oportunidade para o Deportivo com Ziani. Veja aí. Pola passa perto. Doze tomidos no primeiro tempo. O Barcelona só foi chegar com certo perigo aos 20 minutos do primeiro tempo. Estamos vendo o Deportivo mais uma vez. O replay e agora sim. Agora é Zenden quem vai fazer a finalização e Songô batido no lance por pouco que a bola não era. Permanecia 0 a 0 no Reazor. Aos 26, novamente o Barcelona chegando com o Patrick Kluiver para a Rivaldo. Livrou bem aqui da marcação do Mauro Silva e mandou para fora. Mauro Silva marcando sempre a Rivaldo que às vezes tinha marcação também de Donato. Veja aí. Finalização para fora. Clávio Conceição aparecendo muito bem. Ainda o Deportivo. No apoio. Jaumin aqui deixou para Romero. Romero chuta completamente desviado. A última oportunidade do primeiro tempo foi do Barcelona. Este é Rivaldo. Veja aqui o passe para Anderson. E Anderson faz a finalização. Songô defende. Permanecia 0 a 0. E este foi o marcador ao final dos primeiros 45 minutos. Voltaremos com a etapa derradeira dentro do segundo tempo que foi emocionante. Logo aos 8 minutos, Rivaldo com a finalização para fora. Ainda o Barcelona. Anderson aqui. Aliás, este é o Kluiverst. Ele passa para o Anderson. Aí está o Anderson. Veja aí. Boa troca de passes. Fora. 20 do segundo tempo permanecia 0 a 0. Ainda Anderson aqui procurou colocar. Barcelona com mais uma oportunidade. Patrick Kluivert. 25 do segundo tempo. 0 a 0. Jauminha sai. Entra Mustafa Haddi. Que dá muita sorte. No primeiro lance. Ele faz 1 a 0 para o Deportivo La Coruña. Aí está ele. O gol do marroquino. Deportivo La Coruña 1. Barcelona 0. Mostafa Haddi. Estamos com 31 do segundo tempo. No cruzamento de Fran. A bola cruza toda a área do Barcelona. E Haddi, completamente livre. Faz 1 a 0 para o Deportivo La Coruña. O Barcelona desesperadamente foi para o ataque. Este é Rivaldo. Son Goh defendendo. Isso acontece aos 34 do segundo tempo. E aí aos 43 do segundo tempo, o Patrick Kluivert é derrubado por Nybet. É pênalti. Indiscutível. Que favorece o Barcelona. Veja aí. Rivaldo aqui em bate. E empata para o Barcelona. 1 a 1 aos 44 do segundo tempo. Parecia que o jogo ia terminar no empate. Veja aí. É o sexto gol do Rivaldo, aliás, no campeonato. Mas a jogada do gol da vitória do Deportivo. Começa com Mauro Silva. Que lança a Turo Flores. O argentino vai. Bate a Okunou. A bola passa. E Fran, aos 47 do segundo tempo, está fazendo o Deportivo La Coruña 2, Barcelona 1. O gol da vitória do Deportivo La Coruña. O gol que aguça ainda mais a crise no Barcelona. Veja novamente o gol de Fran. 2 a 1. E o Deportivo com esta vitória passa para a vice-liderança isolada. Apenas dois pontos do líder, que é o maiota. E aí está o Luiz Van Gaal. Seu cargo está ameaçado. Vamos ver se ele sobrevive mais uma semana como treinador do Barcelona. Deportivo 2 a 1. O Barcelona recebe o Vila Real no Nucamp no próximo final de semana. O Deportivo vai até o São Mamesa enfrentar o Atlético de Belbao. O Real Madrid foi recebido com palmas até pelo adversário, porque é o campeão mundial interclubes. O jogo foi no estádio Olímpico de Montjuic. 28 mil torcedores comparecendo espanhóis. Começou melhor. Miguel Angel Benítez aqui. E Moisés Arteaga com a finalização. Já estamos aqui agora no segundo tempo. Ivan Ribeira deixa para Sérgio. Sérgio manda para fora. Permanecia 0 a 0. Bom destacar que o Real Madrid jogou sem cinco titulares. Não jogou Hierro, não jogou Roberto Carlos, não jogou Sávio. O Espanhol ainda poderia ter ganho com Juan Eduardo Snyder, mandando para fora. O Espanhol, Real Madrid 0 a 0. O Real Madrid recebe o Real Sociedad no Santiago Bernabéu na próxima rodada. E o Espanhol vai até Vigo enfrentar o céu. Último jogo de nosso programa. Nós vamos até o País Basco, até San Sebastião. Onde no estádio Anoeta, 21 mil torcedores viram o Real Sociedad derrotar ao Extremadura por 2 a 0. Aí está o primeiro gol de Paula. Aos 26 minutos do primeiro tempo. E o segundo foi aos 37 minutos do segundo tempo. E Niko Idiakhin fez 2 a 0 para o Real Sociedad. Fechou o placar e fechou a vitória. Começamos esse programa com a partida Juventus e Lázio. O Juventus jogando em casa no estádio Dele Alpe, em Turim. A décima segunda rodada do campeonato italiano. Juventus, que não conta mais uma vez, falecendo Del Piero. Veio de uma operação no joelho. Veja a escalação do Juventus. Na meta, o goleiro Morgan de Sanctis. Já que o Perusa se machucou na última quarta-feira pela Liga dos Campeões da UEFA. O goleiro reserva o Rampulha. Também se contundiu no treinamento do Juventus. E com isso, o terceiro goleiro jogando na equipe do Juventus. Veja a escalação da equipe do Lázio. E Railovic não participando dessa partida. Suspenso. A presença de Roberto Mantini e Marcelo Salas no ataque da equipe do Lázio. Lázio que bateu a equipe do Inter de Milão na última quinta-feira pela Copa da Itália. Ganhou de 2 a 1. Vamos à partida. Primeira tentativa aí da equipe do Juventus. Na jogada com o capitão Conte. Só deu Juventus no primeiro tempo. Veja a presença do Inzaghi. Demorou demais para bater. E a defesa do Luca Marchettiani. Você já viu o lance. Olha a recuperação do Paulo Negro. Protegendo para a saída do Luca Marchettiani. Mais Juventus. A jogada com o Tilibio. O cruzamento veio pelo alto. Blanchard. Chegou lá de trás. Ajeitou e bateu com o pé direito. A bomba ali. Dificultando a defesa do Luca Marchettiani. Cobrança de Zidane para a equipe do Juventus. Veio pelo alto. Olha aí. Monteiro na jogada. Jogou em cima da zaga. Blanchard. Na tentativa. E a presença do Mantini aliviano. Mais Juventus. Mais Blanchard. Ganhando a zaga. E a boa defesa do goleiro Luca Marchettiani. Aí o francês. O Blanchard. Escapou ali do Stankovic. Conseguiu a finalização. Mas estava bem colocado o Luca Marchettiani. Final do primeiro tempo. Juventus zero. Lásio também zero. Domínio total da equipe do Juventus. No primeiro período. Vamos ao segundo tempo. Veja. O Lásio chegando. A jogada com o Mantini. A saída do goleiro ali. O Morgan de Sanctis. E jogou para fora. Roberto Mantini. 34 anos. Veterano. Craque da equipe do Lásio. Mais Lásio. Vejam só. Presença do Mantini. Que toque. É a batida aí do português. Sérgio Conceição. Lhe jogou para fora. Passou perto. Vejam só. A habilidade do Mantini ajeitando. Para a chegada do Sérgio Conceição. Veja agora da equipe do Juventus. Com o Dilipio. Vamos abrir da bela um alto. Amoruso no toque de cabeça. Em cima do Luca Marchettiani. Veja aí. Nicola Amoruso que entrou no segundo tempo nessa partida. Agora a cobrança de falta para a equipe do Juventus. Fonseca. A Luzidane. E a grande defesa do Luca Marchettiani. Vale a pena ver de novo, hein? Vejam só. A presença do Luca Marchettiani. Agora o Lásio no ataque. Marcelo Salas limpou e fez o chamado golaço. Lásio 1, Juventus 0. O quarto gol de Marcelo Salas nessa temporada do Campeonato Italiano. Vejam só a habilidade do Salas. Ventou ali o Juliano. E bateu na saída do Morgan de Sanctis. Agora o Juventus chegando. Cruzamento pelo alto. Veja a presença do Dilipio. E a boa defesa do Luca Marchettiani. Luca Marchettiani esteve muito bem nessa partida. Garantindo a meta da equipe do Lásio. Cruzida. Passou perto, hein? Assustando ali o Luca Marchettiani. A zaga do Lásio. Deu bobeira ali. Permetindo a finalização do Zidane. No final, grande vitória da equipe do Lásio. 1 a 0. Vamos agora a partida. Fiorentina e Bolonha. A equipe da Fiorentina jogando em casa. Veja a presença do Rui Costa. Soltou a bomba. É o português craque da equipe da Fiorentina. Agora a vez da equipe do Bolonha. Na jogada com o Giuseppe Signore. Mais Bolonha. Nessa cobrança de falta. Agora a presença de Fontoulain. E a defesa do todo. Vamos ao segundo tempo. Mais uma vez o Bolonha começando no ataque. A defesa do todo. Depois a bola bateu na trave. Na finalização do Minuto. Que gol que ele perdeu, hein? Agora a Fiorentina com o Gabriel Batistuta. Olha só. Joga lá no cantinho. Fiorentina 1 a 0. Décimo segundo gol de Gabriel Batistuta. Artilheiro do campeonato italiano. Agora o Bolonha com o Senore. É a defesa do Francesco Touldo. Pressão da equipe do Bolonha com Kenneth Anderson. Olha só que bomba. Grande defesa ali do Francesco Touldo. Mais uma vez ali o Senore. O toque ali em cabeça. Foi buscar o Francesco Touldo. E partida do Francesco Touldo. No final deu o Fiorentina. Fiorentina 1. Bolonha 0. O Fiorentina enfrenta o Juventus. Semana que vem. Já o Bolonha enfrenta a equipe do Salernitana. Agora o Sampdoria enfrentando a equipe do Parma. O Parma que vem bem nessa temporada. Parma começando com o Chiesa no ataque. Agora a vez da equipe do Sampdoria. Trabalhando bem a bola. Assustando ali o goleiro Buffon. A marca de 44 do primeiro tempo. Parma chegando com o Dinobadio. Cruzamento e o toque de cabeça de Chiesa. Parma 1 a 0. Você reviu o lance. Dinobadio. No cruzamento. Toque preciso de cabeça do Chiesa. Vamos ao segundo tempo. Mais Parma. E mais uma vez a presença de Chiesa. Bonito gol do Enrico Chiesa. 2 a 0 para a equipe do Parma. Segundo gol do Chiesa nessa partida. Vejam só a tranquilidade do Chiesa. Matou ali a zaga do Sampdoria. A zaga do Sampdoria. Jacopino nessa jogada. É a presença do Buffon. O Parma no final. Ficou com a vitória. 2 a 0. Parma que pega o Roma. Semana que vem. Sampdoria enfrenta a equipe do Lazio. Agora vamos à partida. Roma e Perugia. Na marca de 22. No primeiro tempo. Perugia sai na frente. Presença de Rapaidic. Batendo com o pé esquerdo. O leirão. O laborou. Perugia. 1 a 0. No segundo tempo. Reação da equipe do Roma. Francesco Totti. Soltou a bomba. 1 a 1. Mais Roma. Agora a presença de Conte. No toque de cabeça. Roma no vira-vira. 2 a 1. Depois o Conte cometeu. Essa falta acabou. Indo para o chuveiro mais cedo. Expulsa o Conte. Para o Roma chegando. Na jogada com o Marco Delvecchio. Toque de cabeça. Roma 3 a 1. Roma querendo mais. Olha só. Toque de cabeça do Delvecchio. Roma 4 a 1. Na marca de 45. No segundo tempo. A presença de Gautieri. Completando a goleada do Roma. Sobre a equipe do Perugia. 5 a 1. Placar final. Goleado do Roma. Vicenza enfrentou a equipe do Inter de Milão. Inter de Milão com o novo treinador. Romelu Lutisco. E o Inter que vinha de derrota. Perdeu para o Lazio na Copa da Itália. 2 a 1. Na quinta-feira. Vicenza começando aí com o Beguiatu. Mais Vicenza. A jogada agora com o Cauê. Vejam só. Aliviando o Cauê. Agora o Luizu dentro da grande área. E o pênalti acontecendo. Foi derrubado ali. O Pasquale Luizu. É a cobrança dele. Vicenza 1 a 0. Primeiro gol de Luizu nessa temporada no campeonato italiano. Claudinho começou no banco essa partida. Depois entrou na partida. Veja aí. Zamorano chutando o zagueiro da equipe do Vicenza. Foi expulso. Ivan Zamorano. Veja o Sol Inter chegando no finalzinho da partida. Silvestre empatando o jogo na marca de 45 do segundo tempo. No final. Vicenza 1. Inter de Milão. Também 1. Vicenza pega o Milan. Semana que vem já o Inter enfrenta a equipe do Udinese de Amoruso. Vamos agora a partida. Cagliari enfrentando a equipe do Veneza. Cagliari com 4 vitórias em casa nessa temporada. Veneza no ataque na jogada com Volpi. Mais Veneza. Jogada com Valtolino. Parabéns da equipe do Cagliari. Veja a presença do Musi. Jogou pra fora. Parabéns da equipe do Veneza. Jogada com Valtolino. Vejam só o gol contra. De Francesco Zanoncelli. 1 a 0 para a equipe do Veneza. E foi o único gol dessa partida. Posse. Vamos ao Helvet. O Maldini aparecendo com a camisa número 3. O Leonardo começando. Jogando. Finalmente, hein? Oliver Bierhoff. O Alemão. O ataque da equipe do Milan. Agora a escalação da equipe do Udinese. Destaque aí para Amoruso. Vesce artilheiro do campeonato italiano nessa temporada com 8 gols. Vamos à partida. O Milan começando no ataque na marca de 6 minutos. A jogada com o Charles Schiller. Oliver Bierhoff no toque de cabeça. Passou perto. Vejam só o toque do Charles Schiller. Esperto. Para o cabeceio ali do Alemão Oliver Bierhoff. Mais pila na marca de 11 minutos. Ambrosini no cruzamento. No segundo pau. E o toque de cabeça de Charles Schiller. Jogou para fora. Você vê o lance. Bom trabalho aí do Ambrosini. Na sequência o Charles Schiller apareceu sozinho. Mas, em vez de jogar para baixo, jogou para o alto. O Alemão. O Dinesi chegando. A presença do Pude. E a grande defesa do Rossi. O passe foi do Amoroso para o Pote. Mas a grande saída aí do Rossi evitando o gol da equipe do Udinesi. Vez agora da equipe do Milan. Um Jorge Ué. Ele jogou para fora. Na marca de 22 minutos. Mais o Milan. Mais uma vez o Jorge Ué. Agora pelo setor esquerdo. Batendo na saída do goleiro. Bonito gol. Milan 1. O Dinesi 0. Vejam só. Velocidade do Jorge Ué. Atacante de muita explosão. Conseguindo aí marcar o primeiro gol dessa partida. Na marca de 27. O Milan querendo mais. Vejam só. A presença do Bierhoff. Vou ver o toque ali do Oliver Bierhoff. Não valeu mais nada. Marca de 36. O Milan. Na jogada com costa curta. Vejam só. O toque de cabeça do Ambrosini. Jogou para fora. Mais Milan. Jorge Ué. Na jogada com Bierhoff. Apenas ajeitou. Leonardo. Soltou a bomba. Bonito gol de Leonardo. Milan 2 a 0. Vejam só. O trabalho do Bierhoff. Esperando a chegada do Leonardo. Pegou na veia o Leonardo. Bonito gol. 2 a 0 para a equipe do Milan. Ainda no primeiro tempo. O final do primeiro tempo. Milan na frente. 2 a 0. Vamos ao segundo tempo. Olha o Dinesio chegando aí. Apia. Arriscando de longe. Parabéns da equipe do Milan. Vejam o Leonardo. Que toque, hein? Oliver Bierhoff no giro. Milan 3 a 0. Parou a zaga do Dinesio. Olha o Dinesio. Olha aí. A festa da equipe do Milan. Agora que toque do Leonardo. Você revelou. Olha só. A habilidade do Leonardo. Deixou o Bierhoff. De cara ali com o goleirão. Da equipe do Dinesio. Parou a zaga do Dinesio. Olha o Dinesio. Chegando. Amoroso na jogada. O Sousa bateu de longe. Parou o Milan. O Leonardo. E a batida do Thomas Helweg. Pegou muito embaixo da redonda. Era a presença de Amoroso para a equipe do Dinesio. Colocou na frente. Batida com o pé direito. Pegou o Rossi. O Rossi segurou demais ali a bola. A falta aconteceu. E a direita e a batida. A bola explodindo na zaga da equipe do Milan. Não era a dia da equipe do Dinesio, hein? Olha o Milan chegando mais uma vez aí. O Maldini. A bola foi em cima do Turc. A bola foi em cima do Milan. A bola foi em cima do Milan. Na jogada pelo meio com o Birhoff. Peguei. Amoroso. Na jogada para cima do Maldini. Colocou na frente a cobertura da zaga. Chateado aí o Amoroso. Muito marcado nessa partida aí contra o Milan. E no final deu o Milan, hein? Milan que vinha de derrota para o Parma. Perdeu na semana passada por 4 a 0. A equipe do Salinitana enfrentou a equipe do Bari. Bari. Sete jogos sem perder, hein? Salinitana saiu na frente com o gol de Vanucci. 1 a 0. Na marca de 42, o Bari com o Osmanovski. 1 a 1. Vamos ao segundo tempo. Olha só o Salinitana chegando. E a presença ali do jogador Bullitt. Apareceu sozinho. 2 a 1. Salinitana. Mas no finalzinho da partida, o Bari chegou ao empate. Veja aí. A presença de Peter Knitsen. Confirindo. Salinitana 2. Bari também 2. A equipe do Salinitana enfrenta o Bolonha. Semana que vem já o Bari pega a equipe do Empoli. Piacenza enfrentando a equipe do Empoli. Empoli está mal nessa temporada. Não ganhou sequer uma partida fora de casa. Piacenza começando no ataque. Na jogada com o Piovani. Que giro bonito, hein? Que giro bonito, hein? Mereceu o gol? No segundo tempo mais, Piacenza com o Rizzitelli. Olha, a pressão da equipe do Piacenza. A presença do Rastelli. Parabéns do Empoli, finalmente. O giro ali foi do Zalaita. Agora o Piacenza com o Piovani. No final, 0x0. Obrigado, cara.